Olá, meu nome é Emerson Dias e eu estou aqui junto com o Instituto Monitor para convidar você a participar do curso Criatividade e Inovação no Ambiente de Trabalho. Você se considera uma pessoa pouco criativa? Você sabia que a criatividade pode ser desenvolvida? Qual o segredo das pessoas mais criativas? Este curso vai lhe ajudar a responder a essas e várias outras perguntas. Esse curso é dedicado a você e quer aprender a ser mais criativo. Você vai aprender como usar a criatividade a seu favor para resolver problemas, desenvolver ideias e implementá-las. Agora que você conhece todos os benefícios que o curso Criatividade e Inovação no Ambiente de Trabalho pode lhe oferecer, vá até o site e faça sua matrícula. Invista em você!